Cara, que primeiro jogo de semifinal de Libertadores, hein? Vou fazer comentário rápido aqui em relação à partida, porque já tá tarde, né? E daqui a pouco, amanhã, tem Palmeiras, já já, quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors. A gente vai vir falar tudo aqui também em relação à partida. Mas assim, diferentemente do que eu esperava pra essa semifinal, que seria um jogo mais truncado, um jogo mais fechado, um jogo mais cauteloso, digamos assim, pelas duas equipes, eu acho que até mais aí, pela minha análise pré, até mais aí, por parte do Internacional. E não foi isso que aconteceu, cara. Foi muito diferente disso, foi totalmente ao contrário. Um jogo muito aberto, um jogo aí com muitas oportunidades, um jogo que teve aí uma expulsão logo no final do primeiro tempo por parte do Fluminense, e mesmo assim, o time do Fluminense não desistiu do jogo, tá? Com aquele espírito aí de tentar vencer a sua primeira Libertadores, né? E pelo lado do Internacional, o Internacional muito organizado pelo Kudê, é um bom treinador, é um treinador que faz um trabalho aí de organização de time legal, é um Internacional diferente nessa Libertadores, tá? Chegando aí nessa semifinal e fazendo um bom jogo, um jogo lá e cá, um jogo parelho com o time do Fluminense, tá? Fluminense começou melhor o jogo, começou aí já com um gol do Cano logo de início, que é um cara muito bom. O Cano, velho, é um dos melhores, um dos melhores centroavantes do Brasil hoje. Isso com mais de 30 e lá vai caralhada de anos. Artilheiraço, bom jogador, bom centroavante, decisivo. Não é qualquer jogador que mete aí doisinho gol aí numa semifinal de Libertadores, hein? Não é não. Bom jogador, decisivo. E também aí tem um outro centroavante pelo lado do Inter, que também é bom jogador, jogador de Copa do Mundo, que é o Henner Valencia, até fez um gol, mas estava impedido, né? Aí acabou driblando o goleiro do Fluminense, acabou colocando pra dentro, mas estava em posição irregular. Teve dois gols, inclusive, do Internacional que foram anulados, né? Um outro do mercado de cabeça aí. E assim, cara, o Fluminense começou na frente, começou com 1x0, depois veio o Internacional, empatou o jogo, empatou o jogo. E eu achei que o Fluminense ia dar pra trás, cara. Eu achei que o Fluminense ia dar pra trás, que acaba perdendo esse jogo aí e já era. Porque o Internacional melhorou no segundo tempo. O Internacional foi pra cima do Fluminense, mesmo no Maracanã. Sem medo. Por isso que eu falei que foi um bom jogo. Porque não teve medo daqui e dali. Não, não teve. Não teve. Foi um jogo completamente aberto, mesmo quando teve um jogador a menos do Fluminense. Foi lá o Internacional pra cima, fez um golaço com o Alan Patrick, que tirou ali o Marcelo pra dançar. Vou te contar aí que jogada do Alan Patrick fez o 2x1. E eu achei assim, pô, o Fluminense vai acabar, pô, não vai dar. Não vai dar. Vai perder, vai ter que ir em desvantagem lá pro Sul, tentar reverter um placar muito complicado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Depois aí, no final do jogo, o Fluminense, com esse centroavante excepcional, que a gente já falou que é o Cano, conseguiu aí tirar um coelho da cartola ali e acabou empatando o jogo, jogando um baldaço, jogando um baldaço de água fria aí na cabeça do torcedor do Internacional. E acabou levando aí um resultado que estava ruim pelas circunstâncias do jogo. Acabou aí levando até um resultado plausível, um resultado que vai dar jogo lá no Sul, mesmo aí tendo a torcida internacional lá contra o time do Fluminense. Mas vai dar jogo, saiu até no lucro pelas circunstâncias da partida, por estar com um jogador a menos, por estar terminado aí quase no finalzinho do jogo aí, estar com 2x1 em desvantagem no placar. Empatou, jogo da volta, vai ser bom jogo, tá? Vai ser um jogo aberto, tenho certeza. Não vai ninguém, pelo esse primeiro jogo, deu pra perceber que não vai ter aí medo, não vai ter aí retranca, nada disso. São dois bons times, dois times organizados, que fazem muitos gols, obviamente, né? Toma os seus golzinhos ali, tem os seus erros defensivos, tem os seus erros defensivos, mas é um time, os dois times no caso aí, são times muito bons, times aí que jogam pra frente, e eu tenho certeza que vai ser uma outra semifinal aí, semifinal da volta, vai ser muito boa de acompanhar, obviamente, pra quem tá de fora, né? E é isso, né, cara? Bom jogo, jogo legal de se assistir, jogo muito pra frente, jogo aberto, jogo legal pra quem tá de fora assistir, pra outros torcedores, obviamente, né? E amanhã vai ter Palmeiras. Amanhã, no caso, daqui a pouco, né, o Palmeiras vai jogar contra o Boca, e tá, 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 tá feio. Eu tô ansioso pra caramba, pra falar a verdade. Beleza? É isso aí, só um pitaco rápido, em relação a esse jogo, que foi um belo jogo de se assistir, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo, comente aqui o que você achou da partida, deixa um like, é importante também, já segue aqui o canal pra gente saber mais de futebol aí, vou começar a falar de outros times também, vou falar do Palmeiras, obviamente, que é o assunto central, o cerne aí do canal, mas também vou falar de outros jogos, vou falar pra outras torcidas aí também, que curtem aqui o trabalho. Falou? Tamo junto, meus amigos, e até mais, até quase daqui a pouco, tá? Tamo junto.